Fala, galera! Mais uma vez aqui com o meu amigo Edson Cervejeiro, ou viajante de Carvalho, não? Por aí. Já me chamaram de cervejeiro ambulante. Quase isso. Fica tão feliz e esse é o CervejaCast. Bom, então vamos lá. O Cervejeiro Ambulante foi bom cantar pelo Brasil, não é? Não, não. Você sabe que a galera, a galera, bom, tomar primeiro uma última stout da Cine, a gente também não conhece, eu acho. Cara, já vi, mas essa não coloca também. Rapaziada, é um trabalho mega competente também. Essa é uma última stout, com café e a minha. Bem curioso, cara. Desde a proposta da coloração, do aroma, você vai ver qual é que é o aroma do Cervejeiro. É realmente muito legal. Amendoim é um negócio que rouba pra ele, né? Consegue pegar com uma força bem bacana. Consegue sentir já no aroma até essa pegada. É o café que você espera com o stout, tá? É algo que você tem a adição de um café daquela vindo com mais força aí. E ele fica muito curioso, essa proposta do amendoim, eu acho que... Da primeira vez que os caras falaram isso, eu falei, mano, vai ser muito louco fazer. Porque o amendoim costuma dar problema pra ser muito gorduroso, né? O amendoim acaba bagunçando a espuma, mas dá pra ver que a espuma continua agonitona, esse negócio. Bem, boa formação. Essência de álcool favorece o consumo em escala, legal. A cerveja é gostosa. Bom, mas e aí? O Cervejeiro Ambulante? É isso? Andante, ambulante, não foi que te chamou? É, Cervejeiro Ambulante. E aí, você não vai me enganar na porta do estádio, por exemplo. Não, eu tô sacando de puta, tem um mal colocado, eu acho. Uma vez eu tava chegando em... Catalão. Da nova, em Catalão, é. Sul de Goiás, ali. E é mais perto, tipo, de Uberlândia do que de Goiânia, mesmo, assim. Eu cheguei no rolê, aí tem um mano que me conhecia, veio com a cerveja, que era... Se chama de... A Claro, de Goiânia. A Claro Show. Tava lá e tava... Enfim, era vindo com eles, o cara me parece uma cerveja, me conhecia. Gritava aí e tal, não sei o quê. Aí o outro virou, gritou pra um amigo dele, assim, Ah, Cervejeiro, esse rapaz é degustador de cerveja. Mas trabalha pra caralho, se dedica, estuda, o homem que chama de degustador de cerveja, não faltava nada. Pelo menos de provador, né? Provador, assim, tá bom. E o de degustador, você vê o bolete, você tá no lobo de desculpa. Mas dá pra apontar um lugar, assim, mais louco que você passou? Cara, eu costumo sempre falar muito de Belém do Pará, porque se conhece já lá, né? Nunca vi o lugar do Belém. Conheço as pessoas, o Israel, porque a gente tem bastante amigo pro outro. É, tem o Mundo, o Mundo e tudo, mas eu sei, o Davis. Mas eu gostei demais de Belém do Pará, e achei que a cena cervejeira lá tá crescendo bastante, e tem muito a crescer, principalmente porque tem toda a questão gastronômica, local, local amazônica. Você lembra das entrelinhas aí, né, Israel? Leve o Ronaldo pra Belém, veja o que quis dizer em tudo. E a galera tá trabalhando bastante, tem uns bares muito legais de cerveja artesanal lá, muito legais mesmo. Além da cervejaria da Amazon Beer, né? É isso ali, eu achei uma foto. É, bem legal o lugar. Tem a Caboca, que dá pra abrir, do amigo Ricardo. A galera tá batalhando lá, e tá fazendo o mercado acontecer. Foi bem curioso, já falando de... emendando um assunto no outro, mas viajando pelo Nordeste e pelo Norte, algumas regiões onde a cena cervejeira acontecia com mais... que era mais forte, eu percebi que eram cidades onde o regionalismo era muito forte, onde as pessoas tinham muito orgulho de onde elas eram. O consumo local. O consumo local. Em Recife acontece muito isso. tem algumas cervejarias locais. Por mais que são cervejarias que tem... que estão fazendo boas cervejas, mas ainda você vê que tem coisas a melhorar, e tem mercado pra crescer, mas em Recife tem bastante bar cervejeiro. E a galera divulga e promove o consumo local. Com a ideia de fomentar o crescimento mesmo. Belém é a mesma coisa. No Acre eu senti um pouco isso. São povos orgulhosos de onde são, do que são, e valorizam o local. Então, cara, isso eu achei fantástico. O pessoal do Acre tem que acreditar mesmo, né? O pessoal do Acre tem que acreditar mesmo que o negócio é diferente lá. Eu estou em outro lugar. Me convidava, bom, eu faço em qualquer lugar. Cara, o Acre é sensacional. Nunca cogitei a hipótese, e a hipótese é um ponta de autismo, na minha parte deve ser, mas nunca cogitei a hipótese de um turismo pelo Acre. assim, acho que independente de cerveja ou não, eu acho que você está, como está em um lugar muito distante de todo o resto, é exatamente isso. Localmente é muito rico. Mas, cara, esse ano, vou falar um pouco do que eu fiz esse ano. Eu tive, ó, Nova Mutum, foi lá? Não foi. Nova Mutum, foi a Nápoles, Pirinópolis também, lugar pequeno, durante São Paulo, Araçatumbo, as cidades assim que estão meio fora do ciclo, pô, foi muito legal. Estou com a bola marcada agora em Teresina, mano. Cara, Teresina, deixa eu te falar uma coisa desinterrompendo. Tem uma loja lá do Gerbral do meu amigo Alziro. Normalmente, se você estiver vendo, eu devo estar visitando a sua loja em breve, porque eu já pedi hoje, eu falei com o Guilherme, aí eu falei com o Guilherme, eu falei, mano, já se prepara para fazer o rolê servizinho comigo, vai, vamos. Não, cara, e Teresina é o único estado do Nordeste que não está no litoral, está no interior, é a única capital dos estados do Nordeste que não está no litoral, mas, enfim. E o Alziro me recebeu lá na casa dele e na loja dele, e quando eu passei por lá, não sei, um ano ou meio atrás, ele já tinha loja de cerveja artesanais dele há seis anos. Então, você pensa assim, era a gente também há seis, sete anos atrás, assim, oito anos atrás, a gente também estava, cara, muita coisa mudou. E no Piauí, em Teresina, ele já tinha loja de cerveja dele, então ele já gostava muito disso, e a loja dele é super legal, vários rótulos do Brasil todo importados e shopping, um cara que fomenta muito a cultura cervejeira lá. Com certeza você vai conhecer. Vamos! Imagina a gente aqui, cara, perto dos centros produtores, com dificuldade, não é, sabe, com o mesmo cara lá longe, como era mais difícil do que era pra gente, certamente, assim. Bom, mas é isso, o que eu falei dessas cidades aí, cidades que eu fui, volta redonda, cara, eu estive fora, no óbvio, assim, esse ano, viajei pra caramba também, e nesse sentido de lugares que não são, basicamente, os mais tradicionais. Fui pros tradicionais também, tem uma marcada Porto Alegre, Goiás, também, ainda fui Rio e tal, a história toda, mas, pô, foi louco, ver que realmente o interesse tá crescendo, né, saca matando o interesse pelo nosso assunto, pela R$C, também de lugares que na teoria não seriam os principais polos de consumo, e a galera, exatamente por isso, como opção é pequena, a galera tá junto, né, acaba somando, acaba. Cara, dois lugares em que a minha palestra que eu fiz sobre a viagem, sobre cerveja, que deram um recorde de público, foi em Vitória da Conquista, na Bahia, dois foram na Bahia, na verdade, em Feira de Santana, então, são lugares que você não imagina que teria tantos interessados por cerveja, e tem, e o legal é que a gente sempre fala assim, ah, nosso mercado tem só 1%, e tal, então, vamos buscar esses outros 99%, e eles estão fora dos grandes centros, isso que é legal, de fazer esse trabalho, porque sempre vai fazer um trabalho em cidades do interior, ou em outros lugares que não estão, que não estão, que não estão, a campanha é tocando, não é, enfim, em lugares que não estão, naquela rota da cerveja artesanal, eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar também um pouco para buscar toda essa outra, esses 99%. Como é que a campanha a gente já falta? Voltando às nossas histórias das viagens, você está documentando, documentou muita coisa, claro, muita coisa já foi direto para o blog, durante a viagem e tal, e agora está vindo um livro aí. É, o livro, na verdade, o livro são sobre as histórias que eu vivi para chegar nos lugares que eu ia visitar. Não é um guia de cervejas, não é um guia de lugares cervejeiros, apesar de que no final do livro vai ter todos os lugares que eu visitei, quem quiser conhecer esses lugares, mas são livros com crônicas das histórias que eu vivi, das caronas, das presepadas, das vezes que eu mais me ferrei, e das histórias mais curiosas e engraçadas, obviamente, sempre com cerveja envolvida, porque eu viajava atrás de cerveja. E porque sempre foi muito mal legal. Porque sempre ficava mais legal. Tem bastante histórias de alguns porres meio homéricos aí, alguma coisa assim. Mas é um livro sobre histórias, então é um livro que vai ficar meio atemporal e para qualquer tipo de público também. As pessoas que bebem até esse ponto são as mais confiadas de sempre, né? Eu acho. Exceto na hora que você esquece o que nós estamos fazendo. Mas de resto, de resto, gente que bebe até entortar é porque, cara, é um cara que não está nada para esconder. Não. Você fala isso, você está muito louco, você fala, eu quero abrir, então, você não está nem aí o que você está fazendo, então, eu confio nas pessoas que, de fato, eventualmente, não é um estímulo ao consumo exagerado, mas que, eventualmente, você dá uma chuta na jaca e, pô, sucesso é legal. Próximos, além do livro, o que mais você tem planejado e o que vem pela frente? Cara, eu estou agora trabalhando com o Ronaldo Dutra lá em Florianópolis, no Entreposto. Está terminado para estar aqui também fazer um tempão, mas vamos sair de lá agora mesmo. Verdade. Bom, aí, nesse tempo, eu estou escrevendo o livro e a minha ideia para o ano que vem é fazer algumas viagens mais curtas, como viajante cervejeiro. Ao invés de viajar de carona como eu viajei, eu estou guardando uma grana para comprar uma Kombi e transformar em uma Kombi-Rom para fazer umas viagens assim, morando lá. Você adora a preservar, né? Quebra-perna antes de entrar para aumentar a dificuldade. Mas é daí que surgem as histórias, né, cara? E é isso que a galera gosta de ver. Sim, sim. A ideia é fazer essas viagens com Kombi e começar a sair fora do Brasil também. Mas voltando, mantendo um vínculo em Florianópolis e, enfim, tem algumas coisas aí na cabeça. Estará conosco no Bairro com 2017, também contando um pouco dessa história, vendo um pouco dessa experiência ali com o Instituto de Cenário Nacional, do Mercado, desse tipo de coisa, e como a coletão vem daqui para frente. Ó, conclui aí, o que você quer falar, xingar alguém. Pode xingar um pouco a gente, pode xingar um bordeleixo, aquele, né, arrombado, pode xingar a vontade. Não tem que xingar, não tem ninguém para xingar, só põe de bolo. Xinga ele também, que ele merece, qualquer forma. Ah, é, então lá no currículo. Isso, você pode não saber o que está xingado, mas ele não pode saber por que está sendo xingado. Amigo, um prazer em convencional para tê-la aqui de novo. Prazer. Você sabe que a casa é sua, passando por São Paulo, é só recostar aqui, a gente para tomar o meio da risada. Caos nunca vai faltar? Não. Se faltar, a gente cria. Exatamente. Pega os caras que falam, vai no caboclo, não dá nem para ficar aqui tipo uma semana falando. Mas você volta, a gente faz de novo, porque na época do Becon, a bagunça toda, a gente tem algumas restrições de tempo e essa é uma delas. Mas não podia perder a chance de tê-lo aqui com a gente e aproveitar a passagem por São Paulo. Melhorou o convite feito já. Há bastante tempo a gente não conseguia juntar as atras, agora conseguiu. Juntou. E tamo aí. Isso aí. Saúde. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.